O que importa é a cor E quem tem coragem Tem coragem de mudar o rumo da história Coragem pra transformar cada dia em vitórias É o canto da sabedoria, é o ataque Reage agora, reage Tem coragem capoeira de maloca Do fundo do coração proliveram ideias Sendo brigando o pão a cada passo De uma centopeia faço barulho Amemiso tensão, hoje é o futuro Vivo, respiro o mundão, mas atenção Tem coragem de fazer um corre de sua norte Eliminar as estatísticas, vencer a morte Tem coragem na humildade, irmão Tire essa arma das mãos, jogue essa arma no chão O inimigo é outro, não seja o espelho A doença contagiosa e reversível A covardia é justiça no paraíso da maldade Na verdade, vencer é pra quem tem coragem Tem coragem! Tem que ter coragem! Tem que ter coragem! Tem coragem! Tem que ter coragem! Tem que ter coragem! Tem coragem! Tem que ter coragem! Dem que ter coragem! Tem 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 que ter coragem Pra cobrar a bronca, tem que ter talento e ser ligeiro pra colar com a banca Dos guerreiros organizados, diz o aviso luminoso Coragem é pra cabra macho, mas acho que o ventre da mulher terra supera Coragem pra gerar herdeiros frutos dessa eterna guerra, irmãos Coragem, quem dará continuidade? Matrix, vida, padrão, capital Coragem pra lutar com os dragão, nada com os tubarão Poverizata, mando a afastar, os copião, então que ruvem os tambores da verdade É mais que um desafio, é mais que um combate Salve a sagacidade, o poder da humanidade, gente de vibra Não foge da briga, porque tem coragem Tem coragem, de quebra as algemas quero ver Tem coragem, da humildade traz voltagem pra viver Tem coragem, da caminha da fé vem fortalecer Tem coragem, irmão, tem coragem, de quebra as algemas quero ver Tem coragem, da humildade traz voltagem pra viver Tem coragem, da caminha da fé vem fortalecer Tem coragem, são, tem coragem, irmão, tem coragem Tem que ter coragem pra construir um castelo Coragem pra coçar o parabelo, pisar no verde amarelo do genocídio Coragem pra trampar, coragem pra criar o filho Coragem de ultrapassar as barreiras do impossível Coragem é tudo, tem coragem é meu hino É o sambista versando, é o ladrão no pânico É o gavião voando, coragem é o b-boy girando Microfone é o portal da infopercepção É da rua, o repeteco, o universo, rimação Coragem, irmão, transmita seus pensamentos Interage, Jão, transforme os acontecimentos Da vida que aflora, energia meteórica, favela exótica Existência quilombola e o adianto É a missão, malandragem pra você que faz uma de vez E nunca então tem coragem E quebra as algemas, te ouvir A humildade traz vontade pra viver Da caminhada fé, me fortalece D' Calling, Jão, tem coragem irmão, tem coragem E quebra as algemas, te ouvir A humildade traz vontade pra viver Da caminhada fé, me fortalece D' Calling, Jão, tem coragem irmão, tem coragem O que importa é a cor E quem tem coragem E quem tem coragem E quem tem coragem Obrigado.